Quem conseguir primeiro, ganha, hein? Ganha! Uh, errou! Vamos ver se eu tô com a mão boa. Caramba! Tá difícil. Gosto que tem que jogar mais baixo. Só que mais baixo eu não... Hã? E cai. Ih! Péssimo essa daí. Esse daqui é pra esse. Fazer pra ficar em pé. Fazer assim que quase acertou, né? Uhum. Acho que você tem que jogar mais alto um pouco. O seu tá muito fraquinho. Vamos ver. Nessa altura quase passou, hein? É, se você ficar em pé, talvez é melhor. Um, dois, três e agora. Nossa! Agora eu não erro. Agora eu não erro. Agora eu não erro. Agora eu não acerto, né? Agora que eu não erro. Lá que você tirou só de ser cingado inteiro, você acertou, né? O negócio que bateu, deu a volta. Agora. Uh, uh, uh. Agora. É agora, é agora, é agora. É agora. Agora. Mas eu tô jogando melhor que você, hein? Você tá jogando... Fraco. Passou. Vamos. Isso daqui não vai acabar nunca. Uhum. Quase, hein? De novo. Fiz igual. Imagina, ele vai ficar o dia inteiro aqui. Olha. Aê. Toca aí. Uhul. Tchau.